Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta sexta-feira, dia 7 de março. No programa de hoje vamos conversar com o DJ Mouse sobre o dia estadual do DJ, que vai ser celebrado neste próximo domingo em Canoas, com a participação de vários DJs. E quem faz um som ao vivo no programa de hoje é a banda Drop, que viajou 5 horas e meia lá de Juiz, para fazer um som ao vivo aqui no estúdio, e tu que é do interior também, ou aqui de Porto Alegre, faz que nem a Drop, manda para a gente o vídeo de vocês, o som de vocês, o release, para a gente conhecer o trampo de vocês, e depois vem aqui fazer um som para a gente. Para vocês então, começando o Radar desta sexta-feira, o som da banda Drop. E já não sei por quantas vezes prometeu mudar, as coisas passam, tudo vai melhorar, para fora o mundo está girando, sem se importar de ontem, eu nem te ver. Não quero ouvir mais mentiras sinceras, nem ser aquele que sempre te espera. Recolha os secretos do seu coração, e por favor, peço não me preocupe mais, porque eu não quero mais saber, não quero mais saber, não quero saber de você. Já faz um tempo que eu tô a fim de te falar, de algumas coisas que não foram feitas pra durar, É tão estranho quando as horas passam, sem notar de ontem, eu nem te ver. Não quero ouvir mais mentiras sinceras, nem ser aquele que sempre te espera. Recolha os pedaços do seu coração, e por favor, peço não me preocupe mais, Porque eu não quero mais saber, não quero mais saber, não quero saber de você. Eu não quero mais saber, não quero mais saber, não quero saber de você. E agora então vamos dar uma conferida aí o que o futuro nos reserva de atrações culturais para as próximas semanas. Confere o que a gente separou para vocês. É isso aí galera, para curtir esses e outros shows memoráveis, se beber, não dirija. Este verão não pode ser o último. Balada Segura, uma ação Detran RS e Governo do Estado. A gente segue o radar desta sexta-feira, curtindo o som da rapaziada da Drop. Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! E você, que passa as noites procurando, mentiras para seguir sonhando, motivos que te ajudam. Que façam esperar alguém, que não virá você. Que sente o coração sangrando, mas segue em frente mesmo quando, não há nenhum sentido em continuar. Você que espera por mais um dia feliz. Você, que vai ser um dia feliz. E você, que vai ser um dia feliz. Que vai ser um dia feliz. Que vai ser um dia feliz. Não há nenhum tempo, quando o silêncio do seu quarto te enlouquecer. Quem vai pagar o preço? Seu inimigo impossível é você Você, que ontem tinha tantos planos Mas acordou num mundo estranho Percebeu que o ontem não vai mais voltar Você, que espera um dia, um dia feliz Nem vem, não cumpre o tempo Quando o silêncio tem seu quarto se enlouqueceu Quem vai pagar o preço? Seu inimigo impossível é você Nem vem, não cumpre o tempo Quando o silêncio tem seu quarto se enlouqueceu Quem vai pagar o preço? Seu inimigo impossível é você Seu inimigo impossível é você Seu inimigo impossível é você Seu inimigo impossível é você